VIVENDO DE VAQUEJADA 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 VIVENDO DE València VIVENDO DE VAQUEJADA VIVENDO DE VAQUEJADA VIVENDO DE VAQUEJADA É uma emoção muito grande, porque é uma coisa que a gente não esperava numa proporção desse tamanho. Está sendo considerado um dos melhores parques de vaquejada da Bahia e do Nordeste. Isso é muito importante para a gente, para o Aracetado, para o Grupo Conserve e para os nossos empreendimentos. Mais na frente teremos área de show para mais de 20 mil pessoas e um espaço de estacionamento equivalente a 8 mil metros quadrados, equivalente para uma quantidade bastante elevada de carro e uma área bastante extensa para a colocação de caminhões, para eventos de grande proporção. Dentro do que o prefeito de Jacobina quer, será uma área top. Agora em setembro nós vamos ter a exposição de Jacobina, nós vamos ter as atrações que o prefeito anunciou hoje e vamos ter um bolão de vaquejada. Então é uma área de grande proporção. É isso que a gente está pensando, é o futuro. Sempre o melhor possível para o futuro.